Ó, o telhado feito com um cubentão. O que? Feito com um cubentão. Obrigada. Feito com um cubentão e do João. Quem que tá lá embaixo? O João. O pai. Olha a cama que eu vou deixar. Fala pai. Qual é a nome dele? Pai. Hum. Fala pai. Quem é que fez a cabana? A casa. O João. Eu ajudei o João. Então manda beijo. Olha a minha cozinha. Bonita. Aí o carro. Lá é o que? Lá é o quarto? É. Não, esse é o carro, papai. Hum. Não, esse, esse é o, é o... Fala, aqui que é a cama. Aqui que é a cama. Aqui que é o carro. Essa porta, esse, esse carro tá tampado. Não, entendi. Não, entendi. Os crianças. Esses são os caras... Só? Esses são os caras da criança. E o nosso controle? É aqui. 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 Ali? Aqui. Ali, né? Não, a dandinha. Então tá bom. Se ela chorar, ela... A dandinha vai correr. E vai deitar aqui com ela. Tá bom. Pega a mão. E vai deitar aqui com ela.